E aí rapaziada, seja minha vida mais um vídeo do Black trazendo pra vocês Antes de tudo já se inscreva no canal já, ative o sininho de notificações E vai deixando o like no vídeo, quem já é inscrito né, já sabe o que tem que fazer Já deixa o dedão no like, comentar e compartilhar E hoje rapaziada, esse canalzinho aqui básico, humilde Vai trazer pra vocês o reviewzinho de qual? Da Magic, a essência do que? Space Corn Que é milho verde Vamos fazer né, vamos abrir aqui já né, pelo cheiro dela aqui Fora da caixa já é um cheiro gostoso Pra caramba, vamos abrir né Que eu já abri ela só pra sentir o cheirinho né Já Mano, gostosa viu, você tá é doido Deu vontade, ô Lembrei de uma pamonhinha viu mano Ela lembra muito Mano, essa essência lembra muito milho verde Muito mesmo, o cheiro É, vamos ver na hora que a gente for fumar tudo, experimentar, qual que vai ser o gosto dela Ó mano, é um cheiro gostoso viu Vamos montar aqui pra vocês família, vocês vão ver como que é É um cheiro gostoso Me lembra muito a pamonha Muito milho verde também Lembra demais essa essência pra caramba Não é uma essência tipo assim Milaça, não é um tabaco todo milaça É um tabaco mais Surtido Que tem pouco milaça assim É um tabaco não tão denso Também não tão fraco É um tabaco curtido Não, é um tabaco Eu ia falar tabaco curtido É um tabaco molhado Mas não tipo encharcado assim de De coisa De encharcado Que tem uns aí que vem encharcado de Que só vem aqui bem encharcado de lipo Essa tabaco já é sequinho Nem encharcado de lipo Prontando aqui pra vocês né família Porque aquele reviewzinho né Logo, aquele de que? De milho verde ainda Esquece Cocoricó Vambora Quem dormiu, dormiu Quem dormiu, esquece Cocoricó Vambora É família, vocês repugam que A cara meio tá cansada Que assim, tô trabalhando demais hein Cê tá é doido hein família Misericórdia Misericórdia Peguei Peguei um trampinho de entregador De final de semana Meu Deus do céu Família do céu Que cansa hein Nossa senhora Mais divertido hein Tô fazendo as entreguinhas Nossa Cê tá é doido família Esquece Agora eu vou fechar aqui pra vocês né Fechar o rochizinho Daquele jeito Daquele jeito Daquele naipe Mostrar como ficou Ó Daquele jeitão bonitones Rochinho insertadinho Bonitinho Daquele milho verde E vambora Esquece Deu vontade de comer um cural Nossa senhora Um cural gostosinho hein Esquece Esquece Cocoricórdia E o foda Que eu tô cortado Que eu cortei No alumínio Esse é É foda Foda demais Família Vida de nerd É assim Qualquer coisa Cê corta no alumínio Na hora que cê tá esticando Na hora que cê vai fechar Mano Cê acaba cortando o dedo Ainda mais quando o alumínio Tá Afiado 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 Misericorda Cê tá é doido Fazer a furaçãozinha aqui Ai Ai família Furadinho já Agora eu vou esticar aqui Tudo certinho Ai Já vou esticar aqui Ai quando voltar Tiver tudo aceso Já volto com vocês Falou Fui Salve família Voltamos Já tá aceso aqui Tipo assim O gosto dela Lembra muito Assim Já o gostinho Já quando você Começa a puxar É um gostinho doce Doce gostosa Refrescante Também Ela Lembra muito O milho O milho mesmo Milho verde O sorvete de milho verde Que o cheiro já Cheiro dela já Tipo assim Fica Ele fica no lugar Já Tipo quando Porque ela é muito gostosa Ela tem um gosto Peculiar Bem gostoso Mesmo A fumaça dela É É densa Tipo assim Não tão densa Sim O tabaco é gostoso O tabaco é gostoso Naquele milaço Pra caramba E gostoso Pra caramba Viu Recomendo demais Nota pra ela Vou dar uma nota nove Que vamos ver Quanto que dura Né Sozinho Tô montando ela Vamos ver Quanto que durou Roche E aí mãe Que que você acha dela Dessa essência De milho verde Fala Fala caramba Ela É própria Do milho verde Ela é gostosa O cheiro De milho verde O milho que faz Pamonha Fala aí Fala aí Ontem Eu falo ontem Que eu fui Que eu tava limpando Ali o nargue As coisas Domingo Ontem ele tava Limpando o nargue Ficou o cheiro De milho verde Na minha varanda Na moral Família Na moral O cheiro O cheiro O cheiro é forte Mas é gostoso O cheiro é milho verde É gostoso Quando você solta A fumaça Já sai com o gosto E com o cheiro De milho verde Porque olha Gostosa pra caramba Recomendo demais Família Essa essência é gostosa É da Magic É Estrom Estrom alguma coisa Deixa eu ver aqui Preciso ver É Strong Corn Que é milho verde Mano Gostosa demais Ela tem um pouquinho De mentol Ela tem um mentol Ela tem uma pegada Meio com um pouquinho De mentolato Mentoladinho gostoso Dela E é gostosa Ela é refrescante Gostosa pra caramba Viu Show daqui Os carvão Família Rotacionar aqui Vai Senta aqui Karma Vem Vê se tá tudo certinho Aqui encaixado É muito gostosa Sem maldade Família Recomendo demais pra vocês Pra quem gosta É moral Essa essência Caprichado demais Dei nota 9 pra ela Porque eu tipo assim Porque o cheiro dela Empregna muito Viu Demais Então dou nota 9 Mas é um tabaco É um tabaco gostoso Não é um tabaco milado Que vem só líquido Esse tabaco Ele é um tabaco sequinho Um tabaco Não é um tabaco preensado É um tabaco sorto Mas ele é gostoso Ele não dê Tipo assim Você não fica com a mão milando Igual outras essências aí A médica acertou Nessa essência Viu Que olha Na moral Médica Lança agora de Céu azul Vai Manda aí Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tem alguma coisa pra falar mãe É isso Esse é um cheiro bom Ótimo Apoio todos os vídeos Do meu filho Esquece Procarica Vamos lá He hei Então é isso aí família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Antes de tudo Já se inscreve no canal Ative o sininho de notificações E deixa o like né Compartilha com todo mundo Tia Tio Papagaio Peliquito Calopsito Caixa Compartilha com todo mundo Estou dando like hein Por favor fui família Valeu É nóis Tio A CIDADE NO BRASIL